Fala seus malacabados, bom com vocês? Tô aqui com a Interceptor 650 da Royal Winfield Eu quero bater um papo com você aí Que tá querendo comprar um Interceptor E que quer também usá-la no meio urbano Além de viajar Essa moto aqui é uma moto pra viagem, né? É uma roadster, uma moto pra rodovia Lembrando que a minha ela tá com a capa de bancos da GV Bancos, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas ela tá com a capa de bancos da GV Ela tá pronta pra viajar, bem mais confortável Porque a capa ela aumenta a densidade da espuma do banco Melhora aí muito, principalmente essa parte aqui da coxa Dá muito mais conforto, então eu recomendo E aí é uma recomendação realmente, pessoal Obrigatória, você tem que fazer isso Comprou um Interceptor 650? Comprou uma capa de bancos da GV Bancos, tá? Você vai pagar aí uma fração do preço de um banco conforto E você vai ter excelente conforto Vai melhorar 120%, 150% O seu conforto em viagens Mas vamos lá Interceptor... Ah, eu vou deixar o contato da GV Bancos aqui também na descrição Vamos lá Se você quer viajar Ter uma moto pra viagem e uma moto pra uso urbano Recomendo a Interceptor 650 Eu já mostrei em alguns vídeos Meu uso aqui na cidade, inclusive com engarrafamento e tudo mais É uma moto que ela se comporta bem no engarrafamento Ela não é uma moto muito desagradável pra manobrar Mesmo ela sendo uma moto pesada, tá? Ela é pesadona Ela é complicada pra manobrar Quando você for estacionar a moto Tirar do lugar Ela é meio chatinha Porque ela é pesada Mas no trânsito Ela se comporta muito bem Por incrível que pareça Porque ela não é uma moto muito larga Muito comprida também Então a moto Ela é bem tranquila Bem de boa pra você Que quer usar no meio urbano E enfrentar o dia a dia aí com o engarrafamento O consumo dela Fica em torno aí Dependendo Depende muito do seu peso Depende da sua tocada Mas se você for um cara muito nervosão E gostar de enrolar demais o cabo Aí ela vai fazer entre 20, tá? E se vai fazer aí 20, 21, 22 Dependendo Mas se você for um cara de boa como eu Ela vai fazer 25, tá? Pode fazer até 25 na cidade Na rodovia Ela faz 25 De boa, tranquilo Dependendo da mão também Da velocidade que você faça Do peso Ela pode até fazer mais Tá? 27 Vai depender muito Mas na cidade Eu já cheguei a fazer 25 km por litro Com a Interceptor 650 Ela é bem econômica, tá? Bem econômica Ela tem torque Uma moto torcuda É uma moto que não é de Potência, né? Ela tem 47 cavalos É mais que o suficiente Pra empurrar essa moto Lembrando que é uma bicilíndrica São dois cilindros paralelos Gente, é tranquilíssima Lembrando que esse motor É o mesmo motor que embarca Na Continental GT E na futura Super Meteoro 650 Eu falo futuro Porque eu tô gravando esse vídeo Em março de 2023 E a Super Meteoro Chegará aqui no Brasil No segundo semestre de 2023 E é o mesmo motor É um motor aí Extremamente eficiente Pra rodovia E pra cidade Eu tô bem satisfeito A minha única crítica Dessa moto em relação a viagens É que ela tem um tanque Pequeno Você vai ter aí Dois litros a menos De combustível Isso não é muito legal O tanque dela Eu não vou me lembrar agora Se são 13 litros Eu vou pedir desculpa pra vocês, tá? Se são 12 ou 13 E você perde dois litros, galera Porque o pescador Ele não alcança Então é um erro de projeto Perde-se dois litros Eu espero que Nas futuras Nas futuras versões Da Interceptor Da Continental GT A Royal corrige esse problema Que é bizarro, né? Então eu conseguia fazer aí Tranquilamente Assim, tranquilo 200 km Dá pra fazer Com a reserva 250 Eu falo Sem nunca Eu nunca testei, tá? Nunca cheguei ao limite Mas durante as minhas viagens Eu viajei bastante com essa moto Eu não passava de 200 km, tá? Quando batia 200 km Eu já procurava um posto É... É uma autonomia baixa É um tanque pequeno também Pra... Pro potencial da moto É uma Roadster É uma moto que também Dá pra você rodar no dia a dia Então pra você aí Que quer ter uma moto aí Pra rodar na cidade Pra se deslocar Pro trabalho E pra viajar No final de semana Aquele rolê Cara, a Interceptor é uma... É uma excelente opção Pelo custo-benefício Pelo preço, tá? E aí eu recomendo a você Comprar lá na Royal Enfield Campinas Ou Royal Enfield Piracicaba Onde estiver mais próximo de você Tá? Você que estiver me assistindo Recomendo aí no estado de São Paulo A comprar essa moto Ou na Royal Enfield Campinas Ou na de Piracicaba E... Você vai ter aí o melhor atendimento Além do time De mecânicos Mais qualificado do Brasil E eu não tô brincando, tá? Todas as minhas motos Eu... Trouxe de lá E... Não tive nenhum problema Assim... Eu tive com a Himalaya Que vocês sabem Mas aí faz parte Daquele problema antigo Que já foi resolvido Mas todas as outras Eu nunca tive problema Porque a ativação Foi feita com o time Lá da Royal Enfield Campinas Que os caras tem o double check Os caras são extremamente Atenciosos e competentes E tá aqui, ó Essa moto Eu recomendo pra caramba Pra você Que já tem experiência, tá? Gente, não recomendo pra iniciantes Essa moto é pesada Essa moto é potente Você que é iniciante Você que tirou habilitação agora Não tem experiência nenhuma com moto Não recomendo essa moto Você que já é experiente Quer fazer um upgrade Gosta de uma moto Na cara de clássica Assim Clássica moderna E quer uma moto Pra... Classuda, né? Com esse estilo todo Uma moto pra rodar na cidade Se deslocar pro trabalho Ou fazer aqueles Deslocamentos urbanos E fazer rolê De final de semana Tá aqui, ó Interceptor 650 Continental GT também, tá? Bem divertida Só que a Continental GT É outra pegada É muito divertida Eu tinha um preconceito com ela Mas agora eu entendi a proposta Ainda digo que a Continental GT É mais divertida Do que essa aqui Essa aqui é mais confortável Ela tem um guidão E uma postura de pilotagem Mais confortável, tá? E recomendo que você faça Um test ride Na concessionária Royal Infield Campinas Ou até na de Piracicaba Que também tem test ride Faça um test ride Pra você ter a certeza Que você, depois desse teste Você vai acabar comprando essa moto Como aconteceu comigo Eu fiz o teste E me lasquei Porque eu me apaixonei, tá? Ela roda muito liso É um motor muito... Muito lisinho, né? Tem muito torque embaixo Por exemplo, eu tô aqui, ó 20 por hora E tô de boa Tá? Tô em segunda marcha Agora que eu reduzi pra primeira Então é uma moto que tem muito torque Muito gostosa Mas quando você chama Ela vai, tá? Beijo pra vocês Deixa aí nos comentários Você aí Que rodou numa moto dessa Se lascou Acabou comprando Deixa aí nos comentários Um beijo, galera Um beijo, galera